Música Laboras de café Cobra Chiara Música 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 Hoje está um vídeo especial top Pra caramba que eu vou fazer pra vocês Estou aqui no Jardim Cronal, no Viveiro Esqueci o nome Robusta Capixaba Do meu inscrito do canal, o Elber A gente vai Já apresentei ele pra vocês Você viu no vídeo anterior lá no Viveiro E hoje estou aqui Eu não sei nem o que falar A gente já andou aqui Gente, é mais de 69 escrone E vocês vão ver vários vídeos Vários vídeos É café puro, puro, puro Material bom E eu estou, como é que fala, no Jardim No Jardim Clonal É do Z13 Do Z13 No meio tem 20 mil 20 mil Plantinha Pra tirar broto, né meu bem Isso aqui é pra tirar broto É só pra tirar broto, gente É tipo canteiro de alface, né meu bem É, do mesmo jeito Porque o que acontece Aqui, gente Eu mesmo particularmente Nós nunca vimos, tá gente Nós nunca vimos Tá gente Nós nunca vimos E vamos andar pra cá Pra ficar no meio E ver se o Jardim Pega menos água Vem O que que eu posso Vou explicar pra vocês Aí É necessário que faça isso Aham Pra que daqui Tire as estaquinhas pra vender Isso aí A gente sempre A partir de agora Que eu vou fazer vídeo aqui Vai ter o número Do telefone dele aqui embaixo Do viveiro dele Do viveiro dele Você quer comprar muda O clone que você quiser O clone que você for Eu quero clone Esse clone Aqui tem Aqui tem E outra coisa 60 variedades de clones Do? De Rondônia De mais 15 novos clones Do estado Mais de 60 A gente já viu Gente Vocês vão apaixonar Pelos clones Que estão vindo aí E ele E tem lavoura A gente vai gravar Mostrar pra vocês Já na terceira coleta Quarta coleta É sério É sério E o Eu vou pintar no lixo Mas estão sem palavras Né meu bem Vou pintar no lixo Outra coisa Você vai poder plantar o café Ele mesmo falou comigo Esses clones de Rondônia Não se pode plantar No abençamento A maioria dele Você tem que plantar No mínimo Um metro de pé a pé Aqui é porque ele faz Como é que meu bem? É pra tirar bruto É pra tirar bruto Então é desse jeito Não é pra produzir café Mas tem lavoura de produção de café Qual você tá ali Leandro? Eu já tenho café apanhado Que é base Tá vendo? Começou a colheita Né meu amor? Começou a colheita E vocês vão ver Ainda Daqui por diante Mais vários vídeos Inclusive Que lavoura carregadinha A gente já vai sair Pra gravar Aqui mesmo hoje Já tô aqui Mas só lembrando Nós viemos no domingo Vamos gravar aqui Agora mostrando aqui O Z13 Como é que é Como é que se produz Vamos mostrar ele E tirar uma dúvida Porque tem muitas pessoas Que estão falando Que é sete sacos dele Pra dar uma saca pelada O rapaz mesmo falou Que eles tem aqui Produz Ele é bom de peso Ele é bom de peso mesmo E carrega muito Vocês vão ver os vídeos Deles aqui Daqui por diante Daqui por diante Vou ver vídeo dele A gente conseguiu A gente O professor Como é que é Pastor Wesley Otto Né Lá de Alfonso Cláudio Tá vendo? A gente mandou pra mim O material ano passado E eu só vi pelo telefone Postei Hoje eu tô no meio deles Hoje nós vamos ver pessoalmente Vocês agora Só pra vocês entenderem Como é que funciona O viver daqui Gente A honestidade Que vem em primeiro lugar A gente Todo clono que a gente For fazer vídeo Ele vai me dar o papel O nome da pessoa Que criou o clono Tá? Ele é ele que criou Ele corre atrás Ele busca o material Pra revender E ele vai dar o nome Da pessoa que criou Então você que criou Tal clono Que você tá falando Eu vou falar o seu nome Aqui no canal Você que criou Mérito seu Beleza? E eu achei interessante A gente trabalha De outra forma A gente acostumava Trabalhar assim Tirar o broto Tá no mato Aqui não Aqui fizeram um viveiro Pra tirar o broto Aqui tem 20 mil plantas Então a gente Tem que ter feijão No meio também Quer dizer Aqui fica mais fácil Pra tirar estaquinha Claro, com certeza Porque o cara Não vai ter que escolher Nada Só se chegar Tirar estaquinha Só foi plantado Pra tirar estaquinha Só pra tirar estaquinha Não é pra produzir café Não é pra produzir É pra produzir broto Só pra produzir broto E tem pessoas Que falam Que a lavoura Só presta do broto Depois do segundo ano Derruba a sua tese Aí, meu irmão Aqui são 20 hectares 20 hectares Só produzir no broto Claro que tem Tem lavoura de café Inclusive Eu sentava ali Me ofereceu Lavoura meia Entendeu? É Se alguém quiser Mas tem que ser Que sabe trabalhar Porque aqui Só tem que olhar ali Pra você ter ideia Foi plantado pertinho Um metro e meio de beco Um metro e vim de pepel Mas é pra produzir broto Só produzir broto Por isso que dispela bastante Isso aí é pra dar broto Vocês são tudo clones de Rondônia E cada clone Tem o nome das pessoas certinho Tá? Que criou o clone Enfim Vocês vão ficar por dentro de tudo E esse aqui é o Z13 A gente vai mostrar o berçalho Que vai pra lá fora E vocês vão ver vídeo Daqui pra frente Dele em produção E muitos clones Gente, tem cada um clone Olha, de encheu os olhos Não é bem? Tem 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 uns clones novos aí Mas de encheu os olhos Olha mesmo Só lembrando gente Eu mereço um like Nós estamos a 100 quilômetros Praticamente longe de casa Aqui é baixo quartel É Baixo quartel Linhares A gente mora em Sapucaia Lharano Corvo do Cedro Sapucaia Que é mais É 2 quilômetros Pra lá de Sapucaia ainda Então a gente tá Merece um like A gente veio aqui conhecer A gente vai fazer Uma parceria em nome Do Senhor Jesus Se ele der tudo certo A gente vai mostrar Vários material pra vocês E vocês podem ligar Porque aqui vende e muda Aqui é pra vender Muda mesmo Eu quero tal clone Aqui tem Beleza? Ficam todos com Deus Com a paz do Senhor Jesus Lembrando sempre Pouco com Deus é muito Muito sem Deus é nada Fui! Até a próxima!